Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre os 5 cuidados que você tem que ter na sua primeira vez no aeroporto. A gente já fez um vídeo semelhante a esse, só que com outros passos que você tem que seguir. Se você não viu o vídeo, tá aqui na descrição e aqui nos cards. Volta lá, vê primeiro, depois vem pra esse, porque hoje são mais 5 além daqueles. Então fica ligado aí, não sai do vídeo, fica até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pras dicas. Viajando 2, pra quem não sabe, o vídeo do canal Embarcar sai quais dias, Matheus? Segunda, quarta, sexta e domingo, às 7h30 da noite. E aí, Viajando 2, você sabe como compartilhar o vídeo do canal Embarcar? Big Fone, vem cá! Esse aqui é o Big Fone do canal Embarcar. Ele te mostra como você pode compartilhar o vídeo do canal Embarcar para as redes sociais ou para o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram. Então, olha, aproveita que aqui tem muito conteúdo precioso de como você pode viajar barato e de maneira descontraída. Agora, vamos embora pra essas dicas. Vamos! Bem, como a gente já disse no outro vídeo, então você passou pelo Raio X, agora é hora de procurar o seu portão de embarque. Que é aquele lugar onde você fica ali, a sala de espera, pra poder entrar no avião. Fique ligado, porque no cartão de embarque pode estar um número de portão, no painel do aeroporto pode estar outro número. O que vale é o que está no painel do aeroporto, porque no cartão de embarque, como você já imprimiu há algum tempo lá na companhia aérea, pode ser que mude. Então, fique sempre ligado no painel do aeroporto e depois vai lá para o portão certinho, por exemplo, o portão 15, que tem lá destinado na telinha, pra onde você vai? Pra onde você vai? Pra Recife, pra onde a gente mora. Aí você vai e senta lá, aguarda, chamarem pra poder entrar no avião e fica lá. Geralmente tem umas filas de quem não tem bagagem, de gente que tem bagagem, de preferencial por lei, né, idoso, gestante, enfim, deficientes e pessoas que tem o clube de pontos de acompanhia aérea. Então você fica atento e vai pra onde for a sua fila. A próxima dica viajandões é o que? Entrar na aeronave e olhar pro seu cartão de embarque e ver qual poltrona você vai sentar. Presta atenção que às vezes muita gente entra lá e se confunde. Você vai entrar lá na aeronave, vai ter um bocado de gente em pé, qualquer dúvida você pode chamar ou o comissário de bordo ou a aeromoça. E agora que você está sentado na sua poltroninha, é só curtir o voo pela janela. E depois, uma curiosidade, depois de mais ou menos uma hora de voo, os comissários vão começar a servir comidinhas e bebidinhas. Então se você quer, pega, não tem problema nenhum. Aceita, aceita. Porque é de graça, faz parte do serviço. E só uma coisa, por educação, espera chegar a sua vez. Quando chegar na sua poltrona do seu lado, Senhora, querendo o que? Café ou chá? Você faz café, ela vai dizer, eu vou achar. Brincadeiras à parte, você vai e aceita. Café ou chá, enfim, refrigerante, salgadinho, docinho, o que eles servirem. Agora deixa ela chegar, não. Perto do seu assento lá. E oferecer é você, olhando pra você, porque senão é café pra você. Tá terrível. Bem, viajandões, o avião chegou ao solo. Agora é hora de que? Desembarcar. Presta atenção nas placas, que tem as placas dizendo desembarque, desembarque pra cá. Ou então pra você pegar a sua bagagem. Né, Matheus? Qual é o nome da plaquinha que tem lá? Restituição de bagagem. Restituição de bagagem. Porque assim, o avião aterrissou. Aí vai estacionar, né? Aí você vai esperar abrir as portas. Abrir as portas. Depois disso, você vai sair. Aí vai ter essas plaquinhas que o Marco tá dizendo. Ou restituição de bagagem, que é pra você pegar a sua bagagem. Se você despachou, se você não viu o primeiro vídeo, vai ver. Porque a gente explicou o que é isso lá. E se não tiver bagagem despachada, se você não despachou lá no aeroporto de onde você saiu, você vai para o desembarque. Vai ter uma plaquinha também indicando. Desembarque. Aí você sai. Ou restituição de bagagem, ou desembarque. Ou desembarque. E nesse último caso, se você for para o lado da restituição de bagagem, o que é que você tem que fazer? Olhar na esteira e em cima tem um painel. Esse painel tá dizendo de qual origem você veio. Para você poder o quê? Pegar a sua mala, levantar todas as malinhas na esteirinha. Aí você tem que olhar a sua. Por exemplo, se você saiu de Recife e foi ao Rio de Janeiro. Aí você vai olhar lá. A plaquinha com o nome Recife. Que é de onde você veio. De onde você veio. Aí você vai lá, pega a sua malinha, né Marco? E confere a coisa importante que a gente falou no primeiro vídeo também. A etiqueta, lá vai ter o seu nome, de onde você procedeu e de onde você está chegando. É, onde você desceu. Aí você confere. Se for você mesmo, pega a sua mala e vai para o próximo passo. Pegou a mala lá na esteira, já viu que é sua mesmo. O que é que você vai fazer? Desembarcar. Sair do aeroporto. Ah, mas agora o que é que você vai fazer? Se você tiver marcado algum transfer, a pessoa vai estar lá, né? Com o seu nomezinho lá, fulaninho de tal. Segurando lá para você e até a pessoa, né? Se você contratar um transfer de alguma recebida. De alguma agência. Se você, por exemplo, com a agência tal aqui no Brasil ou na sua cidade de origem. Se você for viajando dentro do Brasil ou fora. Se você, na sua cidade de origem, comprou um transfer, que é aquele ônibuzinho. Sei lá, carro também pode ser, né? Que é privativo. Que vai deixar você no seu hotel. Isso é transfer, certo? Ou na casa da pessoa onde você vai ficar hospedado. Aí, esse é o transfer. Aí, a pessoa vai estar com a plaquinha lá. Por exemplo, seu nome é Mateus, que é o meu. Aí, vai estar lá. Mateus, ou se não, Marco. Aí, você estereja a pessoa e vai até ela. Ela leva você até lá. É super seguro. Mas, se você não fez isso, né, Marco? Você tem outras opções que são... Por exemplo, você pode pedir um Uber, pedir um táxi. Tá tudo na porta. É, tá tudo na porta. Claro que vão ter pessoas do próprio aeroporto te abordando. Se você quiser, você pode utilizar esse serviço. A gente, normalmente, no Brasil, a gente utiliza o Uber, né? O Uber. Porque, querendo ou não, é o mais em pouco. Mas, porque vale a pena. Mas, fora do país, é caro. É, fora do país. Geralmente. Então, procure ver o que se adequou melhor ao seu bolso. Mas, é quase a mesma coisa. Por exemplo, você tá no shopping. Saiu do shopping. Você vai pegar um transporte pra ir pra casa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, viajandões, se você pegar algum desses transfers, ou bem esses mais privativos, é importante ver o que? O local que você vai, o nome do hotel, certo? Se tiver dúvida, o Google Maps tá aí pra isso, certo? Exato. É importante ter também o celularzinho, né? Com internet ou não. Você pode baixar um mapa offline através do Google Maps. E aí, é importante que você saiba pra onde você tá indo. O endereço direitinho, né? Até porque você pode pegar algum motorista que não conheça a cidade que você tá indo. E aí, é bom você ter pelo menos o nome do local, né? Porque aí, quando você chegar no motorista, o motorista vai botar lá no GPS dele e segue em viagem. Isso é pra Uber e táxi. E qualquer aplicativo, né? Qualquer aplicativo. Se for o transfer, ele já sabe pra onde você vai. É só conferir com ele o seu hotel, né? Hotel tal. Eles às vezes perguntam, quem vai pro hotel tal? Aí você e eu. Aí ele vai parar nos cantos. Agora, se for o metrô, melhor ainda. Porque você, agora você tá tendo que saber realmente pra onde você vai. Porque senão, vai dar ruim, você vai se perder. Então, sai direitinho com o endereço. Previamente, né? É. Uma pergunta. Esse vídeo ajudou você? Agora você vai viajar com mais tranquilidade? Claro, depois que a pandemia passar. E já está passando. E estamos voltando ao normal aos pouquinhos. Então, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que nunca andou de avião. Salve esse vídeo nos seus favoritos. Pra quando você for... Na próxima vez... Pra quando você for viajar, deviam pela primeira vez você assistir. E depois assistir também ao primeiro que a gente deixou aqui no link na descrição. E com tranquilidade. E a gente se vê nos próximos vídeos. Vejandões. Tchau. Outros passos que você tem que seguir. Se você não viu o vídeo, tá aqui na descrição. E aqui nos cards. Volta lá. Vê primeiro. Depois vem pra esse. Porque hoje nós vamos falar sobre mais cinco. Tá bom. Viajandão pra... Viajandão... Viajandão... Meu Deus, para.